Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Edudo, e galera eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, sobre mais um jogo, que o nome é Brancês, Cell V, que é um jogo muito da hora galera, eu achei bem bacana, eu tô jogando aqui faz alguns, faz praticamente um mês, não, foi, é, no ano passado, eu acho, eu comecei a jogar na cena, external, pra quem aí, conhece esse jogo, gosta desse jogo, sabe o que que eu tô falando, e galera, um vídeo de hoje, eu quero, já que é o meu primeiro vídeo, que eu tô gravando, só que, gravando desse jogo, eu vou começar a gravar vídeo também, de Brancês, falando sobre o que? Sobre eventos, personagens, e também, eu acho que é uma coisa bem idiota, que eu, que eu, achei, é, que eu fiquei planejando, mas, eu acho que isso seria bem legal, cada dia, gravar um vídeo de uma fase, é, eu acho que ia ser bem legal, uma série bem demorada, que, 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 a, que, a, praticamente, é, durar um, mais de um ano, com certeza, mas, eu acho que ia ser uma série bem legal, então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre esse jogo, eu até iria falar sobre um evento, que, eventos que tá tendo aí, toda, a cada duas semanas, é, tem evento aí, no Brancês, para os jogadores, para os jogadores, e, e, a maioria desses eventos, são, todos, da, todos, da, todos, sensacional, sensacional, tô gravando muito, eventos que ajudam, muito, o jogador, a, ficar mais forte, e, também, a, deixar seus personagens, muito mais, da hora, esse jogo, pessoal, é, feito, por personagens, o máximo de personagens, que tem até agora, eu acho que são, 20 personagens, acabou de lançar, mais um personagem, que, que, ao, com o nome dele é Vegas, um personagem novo, o, 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 o evento que tá tendo aqui, é desse, é desses personagens, aqui, ó, e, também, tá tendo um outro, que, é, que, é, de um trem, como que é esse, esse joguinho aqui, é, só um joguinho, para nós conseguir, é, itens bons, aqui, se eu completar tudo isso, eu ganho, essa poção, que, é, uma, uma posição muito boa no jogo e esse negócio aqui do lado são prêmios melhores, muito mais da hora para nós conseguir, é um joguinho meio bestinho, não dá um tão bestinho, vai ser bem legal esse joguinho, mas para muitos é bestas, para muitas pessoas é bem bestinho esse joguinho, só que é bom que você vai ganhando itens muito bons, que ajuda você pra caramba no jogo e a cada 10 minutos mais ou menos, você vai ganhando bolas, para vocês ficarem agredidos os personagens, só que essas bolas só carrega pessoal, quando você está on-line, se você tiver off-line, não vai carregar as bolas, só que quando você tiver on-line, e é isso um desses eventos, era para eu jogar um pouquinho mais, só que eu acabei de gastar as bolas, foi já faz um tempinho, bom pessoal, tem várias coisas da hora nesse jogo velho, nesse vídeo, agora, esse vídeo vai ser ação, eu vou mostrar como que é o jogo, o meu Azinho, é, tá no nível 54, é o meu mais forte que tem aqui, eu estou jogando desde ação eternal, eu não tenho o personagem do nível 85, que seria o que, o personagem de nível máximo desse jogo, o outro evento que está tendo aqui, é do Expresso de Ares 301, eu não vou lheitar nessa sala, eu vou solar pessoal, eu sei que não vou conseguir, não vai, ó pessoal, eu vou falar, não vai ter como eu passar essa fase, porque essa fase, é muito treta, só que se eu ir em, em, com pessoas, eu, é, é, além de as não deixar eu, eu entrar, é bem possível pessoal, que trave aqui, então, foi bom aí pessoal, eu dei uma torcida, então pessoal, eu vou ir sozinho, e, e aproveitando, esse evento, quando nós passamos, dessa fase, nós ganhamos cupons de baú, do pacote de ferroviário, e esse outro cupom aqui, que um é para equipamentos, e o outro é para acessórios, nós também, podem, tem Sanchi, de, e dê o par, o pet, que é um pet bem louco, e esse, esse precaminho de portar, portar, foi, de ficação, eu não sei falar muito, eu falo tudo errado, então, pfff, então, que esse precaminho faz? Esse, esse precaminho, simplesmente, o passo a arma para mais dois, bom pessoal, vamos aqui na luta, eu espero essa bolsa carregar, Eu acho, será que eu corto essa parte? Ah não, vou descarregando É, bom galera Era pra eu ter postado Eu tô gravando sábado No sábado, 17h51 Era pra eu ter postado um pouquinho de manhã Mas só que não deu Porque eu tinha saído Pra casa dos meus primos E quando eu cheguei foi tarde demais Então eu tô gravando isso Esse vídeo Eu acho que vou ter que postar esse vídeo Eu vou postar hoje, com certeza Só que eu acho que vai ser de noite Que vocês sabem como que é Vídeo demora um pouquinho pra ser postado É Bom pessoal, aproveitando que tá carregando Não esqueçam de assistir a algum sitio Eu ia postar agora Só que eu pensei em postar logo o vídeo de francês Que eu tava inspirado pra mostrar pra vocês E aqui tá um videozinho Bem bacana Eu vou mostrar pra vocês Até que eu não conheço muita história não Até que eu não conheço muita história não Eu vou mostrar pra vocês E aí a legenda pra quem gosta Até apesar que eu nunca assisti esse videozinho Eu vou mostrar pra vocês 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 É com lag Eu acho que quando nós estamos com negócios abertos Eu acho que fica um pouco mais lag Aqui Mas acho que beleza Mas acho que beleza né O link eu não sei se eu falei isso daqui no ouvido Mas acho que eu já falei Eu vou deixar o link do site do ganchê se vocês quiserem baixar na descrição O jogo eu acho que eu acho que eu acho que não é tão pesado assim Eu sei que ele ia ser pesado mas acho que não é muito Então o link tá aí na descrição se vocês quiserem baixar e é isso pessoal Vamos aqui matar esses monstros pessoal Uma coisa que vocês já deve ter percebido O jogo é totalmente em português É dubado em português Apesar que o novo personagem que eu disse que eles lançaram O Vegas Eu não sei se é verdade Eu acho que é O dubador dele É o dubador que faz o B10 É Eu fiquei surpreso Eu acho que provavelmente isso é verdade Eu pensei que ia ser difícil até que tá sendo facinho Apesar que eu tô com umas poções da hora De um evento que teve Essa parte quando eu vi o meu primo jogando Eu achei chata Será que eu passo? Ah, eu não gosto de fogo Eu estou dando mal Desculpe aí, peguei o lag pessoal Opa Tem cano Tem cano Ah, esses negócios vão ficar tirando ali toda hora Caramba É Coisinha chata Ou coisinha chata Esses canoes É porque também tá travando o pessoal Eu acho, sei lá Mas eu só sei que esses canoes são satos eu vou ter que cortar essa parte mesmo velho ah passei o seu espelho e já o dança das ondas nuvens aqui logo matar essa praga logo só que o lag tem muita atenção né ae matei vamos para a próxima área essa próxima área vai ser tensa pessoal que tem um bicho aqui do mal isso lag maldito eu to apanhando aqui por nada esse bicho é do mal eu quero um pouquinho que tiro que tenso aqui olha pessoal eu to indo sozinho aqui nessa fase e tem pessoas que eu vendo aqui pessoal ta um lag danado então pente se eu tivesse ido com pessoas ia estar com um lag muito maior com certeza não eu não vou morrer a pessoa que eu to é boa demais pessoal recupera toda a minha vida ai vai sempre o outro ataque melhor do que que deixa 10 lindas eu faço tudo errado pessoal golpe fatal vai golpe fatal é vamos aqui tentar dar mais dano nele né ai que eu vou conseguir solar esse negócio nossa a mulher toma essa agora pessoal vai ser o chefe da fase que eu vou conseguir passar dele eu acho que não pessoal mas vamos lá ver se eu vou conseguir passar dele fazem suas apostas isso é engraçado agora sim agora sim que o leg vai vai coisar não acho que não tem lag eu visitei 13 subidas bosta nossa aqui eu não consegui passar sozinho mano se eu conseguir passar sozinho eu falo para o meu primo meu primo a conta dele tá da hora foi ele que sugeriu para mim esse jogo eu agradeço a ele por ter sugerido eu estou batendo deve ter eu devo estar batendo aqui num pente né ai 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 maldita um teste eu sei lembrando de sua voz ele vai chamar de organismo que ela fica um ponto de que vergonha velho eu tô pensando que ia ser mó difícil é fácil demais essa bosta velho ah esse negócio caiu muita vida de mim negócio caiu muita vida de mim usei a habilidade errada pessoal matou ah que lixo pessoal essa coisa é muito fácil eu pensei pessoal que eu não ia passar dessa forma mas suave e o vídeo de hoje é isso pessoal se gostaram clique em gostei se gostaram muito favorito o vídeo se não gostaram clique em gostei pra ajudar se inscreva no meu canal se você não se inscreveu ainda e galera muito obrigado por assistir esse vídeo agora eu vou ganhar o outro bagulete lá que eu esqueci ou não nossa que ganha várias coisas da hora velho aqui legal gostei e pessoal o vídeo de hoje já fica por aqui não percam o próximo vídeo que eu ia postar agora pessoal é bem possível que eu posto o vídeo é a semana toda será por causa que agora as férias estão presente e o vídeo e é isso pessoal um grande abaixo e fui galera